E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como deixar a tela do navegador Microsoft Edge bem bonita com a foto do filme divertidamente. Então se você gostou muito do filme e você quer personalizar aqui a tela inicial do navegador Microsoft Edge, isso é possível, você está aí no seu PC, no seu notebook, aí você vem aqui e abre a tela do Microsoft Edge, você vê que ele tem aqui a tela de notícias e ao fundo ele tem um plano de fundo, que já fica a primeira dica que você pode personalizar e deixar aqui o plano de fundo sendo mais visível. Para isso você vem aqui nessa parte de cima, onde tem Microsoft Start, pesquisar na web, lá no cantinho tem a engrenagem, você toca na engrenagem. Vai aparecer aqui algumas opções e você vai descer aqui, onde está escrito Mostrar Feed, você pode tirar essa opção aqui e ele vai ficar mais limpo e vai ficar com mais destaque ao papel de parede. Já fizemos aqui a primeira alteração, vem aqui Mostrar Feed, desativa e deixa dessa forma aqui, aí ele não vai mostrar feed nenhum. Ou você clica aqui em mostrar feed, mas deixa só cabeçalhos, que aí ele vai deixar menor, os feeds estarão para baixo e essa primeira aba, essa primeira parte vai deixar com que fique mais visível o papel de parede que você definir. Beleza? O segundo passo é você pesquisar, então o papel de parede que você quer. Pode ser que você já tenha uma foto, que nem no caso eu já tenho essa aqui, tem uma das fotos que eu poderia até utilizar para definir, essa aqui, mas você pode pesquisar. Então você vem aqui nessa parte do pesquisar na web, ou aqui ó, toca em cima e você vai digitar o papel de parede do filme Divertidamente, papéis de parede bonitos do filme Divertidamente, algo do tipo. Fez isso, você toca em Enter e ele vai pesquisar. Só não vem aqui, já não clica em cima dessa primeira imagem, e sim você faz o que? Você toca em cima da imagem para que ela fique um pouco maior, por exemplo, essa aqui ó, toquei. Ela vai crescer um pouco, vai mandar para onde está essa imagem, ó, essa imagem está aqui, aí sim você clica com o botão direito nela, vai ter algumas opções. Aqui você vem em salvar a imagem como. E aí você vai salvar a imagem como e verificar se ela está em PNG ou em JPEG. Se ela tiver PNG e JPEG, aí beleza, você direciona para onde você quer a imagem. No meu caso eu quero aqui ó, área de trabalho. Então, área de trabalho, vou colocar o nome aqui, imagem 1, então IMG01, beleza, e vou salvar na área de trabalho. Vou aqui fechar essa partezinha aqui ó, vou fechar e vou escolher outro, por exemplo, gostei desse aqui. Então, aí você vai ver aqui alguns ó, então botão direito de novo, vou verificar como que esse aqui está, salvar a imagem como, tá, JPEG também. Vou colocar aqui o IMG02, beleza, área de trabalho e vou salvar. Prontinho, só essas duas para mostrar aqui para vocês que a intenção do vídeo é como você vai colocar essas imagens aqui para definir aqui no plano de fundo do seu navegador Microsoft Edge. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vem aqui ó, na engrenagem de novo, toca nessa área, vai aparecer aqui essas opções e você tem que vir nessa opção aqui ó. Tela de fundo, ela tem que estar ativada, se ela ficar assim ó, sem tela de fundo, ficou todo branco, nós não queremos assim, você deixa com tela de fundo porque ele vai aparecer um ícone aqui embaixo, beleza. Esse ícone que nós precisamos é aqui ó, do lado da setinha para cima e para baixo, tem um ícone que é um ícone de fotos, você toca em cima, ele vai aparecer agora as opções que você tem. Você tem uma opção aqui chamada carregar imagem, tá aqui no cantinho com a seta para cima e nós já vamos utilizar. Só antes de seguir aqui com o vídeo, verifica se você está inscrito no canal, se não tiver, faça sua inscrição e aproveite para ativar o sininho também. Ative o sininho porque assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e vai aprender um conteúdo de qualidade. Eu conto muito aí com vocês para se inscrever e ajudar o crescimento do canal. Então agora você vai clicar em carregar imagem e vai direcionar para onde está a sua imagem. Pode ser que ela esteja em documentos, downloads, imagens, a minha está em área de trabalho, tem as imagens ali que eu já posso utilizar. Agora é só eu clicar em cima dessa imagem, então por exemplo, eu gostei dessa aqui ó, toco em cima e vou em abrir. E agora sim ela já fica aqui e agora eu tenho que aplicar. Então eu clico em aplicar, dentro de instantes, olha o que aconteceu. Ficou lá como plano de fundo do Microsoft Edge, ficou bem bonito. Vou clicar aqui de novo ó, vem aqui nessa opção da imagem, vou aqui em carregar a imagem novamente, vou pesquisar outra, posso pegar qualquer uma aqui. Por exemplo essa aqui, abrir e olha que legal, aplicar e pronto. Acabei de aplicar aqui também, já ficou definido, ficou bem bonito, ficou bem show de bola. Você consegue personalizar então aqui para o seu navegador Microsoft Edge. Só não sai do vídeo ainda assim, antes de conferir aí na tela a indicação de mais um super vídeo e também a nossa playlist com outros vídeos com dicas, truques e funções desse navegador. Que vale muito a pena você assistir, continue aqui no canal e até a próxima. Até a próxima.